Vamos aí, Felipa, grava aí também, mano. Vamos todos gravar e ser feliz. Ô, o Pati... Oi. Ah, se... Não, depois eu falo se tá gravando. Ih, ia falar mal de alguém. Não, não ia falar. O Pati tem que cuidar a cabeça. Cinco segundos. Prossiga até o container biológico e intransion. E o que será, Pati? Ach. Ach, todo... Pressionais. Quer ir lá montar aqui, né? Explodi e sai correndo. Pau no cu de quem tá lendo. Pera aqui, Pati. Pera aqui, pera aqui. Aonde? Vamos cair aqui, ó. Eu caio te protegendo aqui, ó. Vambora. Mas eu reforçando alguma coisa lá ainda. Ah, de D2J. Espera aí, você parou. Bom, vambora. Não dá pra eu voltar numa superfície? Não tem ninguém. Vai, vai, vai. Não dá pra trás, não. Vai, vai, vai. É o que? Morreu. 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 Boa, calma, calma. Gente, eu mantei alguém. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Não, Filipe, eu tô aqui dentro. Não, Filipe, eu tô aqui dentro. Não, Filipe, é isso aqui. Sai, 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 Filipe. Porra, Filipe. Filipe, emocionou, velho. Não pode dar poder na mão de uma pessoa, não. Tem mais alguém aqui dentro. Tem mais alguém aqui dentro. O que tá acontecendo? O Drizzy tá no cantinho ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai rápido, Filipe, vai rápido, Filipe. Tá na minha direita. Tá, tô indo. Tá ali, tá ali, a caveira. Tem duas, tem duas. Tem no corredor ali, tem dois de frente com o Drizzy. Vai, Filipe, vai, Filipe. Tem dois. Tem mais um lá no corredor, lá no corredor. Lá no corredor. Vou botar no corredor. Na minha direita, esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, 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 esquerda aqui, ó. Na frente do Drizzy. Eu vou peitar ele. Tá aqui, ó. Na minha frente. Tá aqui, ó. Vai, eu tô sem vida nenhuma. Aê, boa. É que eu não queria. Eu queria fazer aquele bloco de ficar no cantinho. Ele tem essas balas, mas ele foi embora. Ele te ignorou, ele te ignorou. Ele te ignorou, ele te ignorou. Ele te ignorou, ele te ignorou. Ele te ignorou, ele te deu as costas, Foda-se. Ele tava sem vida nenhuma já. Foi legal, foi legal. Ô, essa porra tá muito forte, né, mano? Ô, o vídeo sem eu matar o Patif não é vídeo, né, meu? É, não, é verdade. É, puta que parei, é verdade. Aí você jogou primeiro, eu falei, puta, vamos sair que o Fuzi jogou. Aí acabou, a gente entrou e o Fuzi estourou de novo. Ah, aí o Fuzi veio, tuf, 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 tuf. Ah, eu tava fazendo a festa lá em cima. Tuf, 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 tuf. Ali é uma maravilha pra quem tá de vídeo, Fioza. O Fuzi deixou um vara lá em cima? Você tá com por onde? Ah, ele não viu, o Fuzi deixou um vara. Eu quase passei por cima do balcão lá, né? Falta um reforço aqui. Falta um reforço. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Driz já colocou ele. Ah, já eu coloco. Vai, Driz, vai, Driz, vai, Driz, vai, Driz. Tripol, aqui, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Nossa, Driz, depois eu vou te ensinar um lugar muito bom pra você marotar. Você vai pegar muita gente. A janela da escada. A janela da escada? Não. Oxi. Será onde? Não, ele não vai falar, não. Ele vai fazer as kills, ele vai ficar lá. Ah, lá. Fala, Fuzi, Driz, e cuidar a cabeça. Ah, na direita, na direita, na direita. Quem tá de caveira? Já morreu, já morreu junto contigo. Nossa, morreu junto comigo. Vou te olhar safe aqui. Já vim pro objetivo também, vai que dá merda, né? Você viu por que, ó Pati? Quando você vê um montagem, você tem que focar em quem tá atrás dele, não nele. Ele sempre vai ficar armado e quem vem atrás come. Mas você não pode ficar muito em cima dele também. É, tem que ficar meio recuadinho. Não, tem que esperar ele chamar a atenção. Onde o mongolão aqui? O mongolão aqui tava no drone, na minha frente. Felipa, 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 Felipa. Ai, cadê? Aqui, 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 corredor, corredor. Acho que já foi embora, já. Relaxa. Foi você, Pati. Tem em cima de mim aqui, descendo escada. Vem alguém, vem alguém pra cozinha, vem alguém pra cozinha e dá um tapa na porta. Vai pegar alguém na escada. Na escada, na escada, na escada. Na frente da porta. Vai lá mesmo. É o glazão. É o que tomou. Ih, você tomou uma bala, hein, Felipa? Mas tá sem vidinha. Vidinha? Quinze de vida. Ô, Pati. Oi. Tinha dois, dirige. É, eu achei que era só o glaz, mano. Vacilei. Tá sem vida, Pati. Tira. Pati, veste. Tá achando coisa na hora da esquerda. Deixa que ele vai morrer, não quer? Vai levantar, vai levantar. Não vai levantar. Vai levantar, não? O que é que é que é o inimigo? Hahaha. Ô, foi eu. Tava na câmera. Ó, no corredor. Tá capaz de dar a volta atrás de você aí. Não, tô no corredor mesmo. Tô vendo o passo. Entrou, saiu. Entrou de novo. Tá estrelifando. Tá estrelifando. Saiu correndo. Ih, sabia. Eu sabia. Eu sabia, mano. Até eu saí. Ah, ficou monto. Ficou monto. Ih, 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 ih. Mano, os caras regam muito, né, velho? Não dá, mano. Galera, é muito... Vamos, vamos dar uma rodadinha só na pistola? Tá na pistola. Cara, eu... Ah, então não posso pegar os leds. Tava viajando, Pati. Pode ir. Você vai ser pra bombinha, né? É, eu não tô... Eu tava também. É bombinha. Tô confiante em mim, não. Ah, estrelinha. O choro parou, velho. Eu vou de termite, que é igual pistola. Porra, o carma do terremoto é mó boa, velho. Ah, eu? Eu ia pegar o sledge, porque é uma SMG. Boa, Felipe. Você é muito burladora de hack. Muito burladora, né? Nossa, muito, velho. Eu também acho, né? Encontre a localização do container biológico. Meu pau te ama, é. Meu pau te mama. Tá embaixo, na garadinha, de novo. Muito bem. Container biológico localizado. Ó, pegaram o Capcom até agora. Mano, essa faminha da madruga, hein? Você que tá assistindo esse vídeo aí de madrugada. Puta, olha que inveja. Ô, Julinho, agora eu não consigo mais ir na sua casa. Eu não sei se eu ir sozinho. Ah? Faltam 10 segundos. Não sabe o que? Não sei ir pra lá. E aí? É burra, né? É, mas ele não me passa o endereço dele. Mas não vai, não vai, não vai. Ele não quer que eu vá pra lá. Não vai aquele carro lá, não, Felipe. Ô, você destruiu a capa do meu cachorro. Muito obrigada. Você destruiu a capa do meu cachorro? É. O Juninho falou que foi você. Oi, Juninho. Por que que eu fui eu? Nem vi capa de cachorro? Capa do cachorro? Por que que porra essa? Você tem um super cão? Sai voando com essa capa? Ah, aqui eu perguntei pra você o que que era. Você pulou a massa ferramenta, não dá nada? É, a capa do meu cachorro. Eu tô querendo a massa ferramenta e não dá nada. Não dá nada pra ele, né? Ah, morri. Lá foi mó caro. Puta, velho. A mira da arma é muito ruim, né? Nossa! Caralho, o tag de tanca a Capcom, mano. Eu passei numa trap do Capcom com um tag armado e tanquei. Caralho, eu tô forte. Eu tô na cozinha, gente. Tem ninguém no objetivo? Tem. Tá, 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 descontado. Cozinha, cozinha, Filipe. Cozinha, Filipe. Não, eu matei já cozinha só. Não tem ninguém. Olha a escada aí, ó. Ah, tá vindo no corredor. Tá aqui, pistola me escondi. Eu matei na pistola. Era só pra dar uma gracinha, hein, Stelis. Não, tá muito facinho. Eu errei. A mira modéstica dela é muito esquisita, mano. Ah, é isso aí, pessoal. Uma pessoa cheia de desafios. Gente, o momento da Ashe aqui aparecendo, ó. As meninas dominando. Meninas, não deslistam dos seus sonhos. Deixa like no vídeo. Obrigado. Olha o seguinte.